Foi lançado hoje um banco de dados digital com parte do acervo do extinto Deops de São Paulo, órgão da Polícia Civil que atuava na repressão aos grupos de oposição ao regime militar. São quase um milhão de imagens que podem ser consultadas a partir de hoje no site do Arquivo Público do Estado de São Paulo. O lançamento do banco de dados foi durante o seminário que marcou o início das comemorações da Semana Nacional Memória e Direitos Humanos. Segundo a Comissão Nacional da Verdade, os documentos vão ajudar o país a reconstituir a verdade sobre graves violações de direitos humanos.